Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. Está em andamento na Câmara dos Deputados a sessão em que os parlamentares vão analisar se aceitam ou não a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O repórter Ney Pereira está lá no Congresso Nacional e ao vivo traz as informações. Ney, os debates já começaram, bom, quem já falou aí na tribuna? Oi Aline, a sessão começou às 8 horas e 55 minutos. O primeiro a falar foi o jurista Miguel Reales Júnior, um dos autores da denúncia contra a presidenta Dilma Rousseff. Ele falou por 25 minutos. Em seguida foi a vez do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Cardoso reiterou que o objeto de análise aqui na Câmara definido pelo STF é tão somente os créditos suplementares e as operações do Plano Safra 2015. Cardoso disse ainda que o processo é vicioso e nulo. É com base nesta Constituição que foi aprovada pelo Congresso Nacional que afirmou o Estado Democrático de Direito para todos os brasileiros e para todas as brasileiras que eu quero defender que este processo de impeachment, se aprovado por esta Casa, qualificará uma ruptura insonal e uma violência sem par em relação à democracia que é colocada para todos os brasileiros e todas as brasileiras. E quero afirmar isto textualmente, demonstrando de forma cabal que o relatório que será votado por este plenário não sobrevive a uma simples análise, a uma simples leitura. O pedido de eliminar para anular o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, feito pela Advocacia Geral da União, foi negado pelo Supremo Tribunal Federal em sessão extraordinária que terminou esta madrugada. Segundo a AGU, o relatório da comissão apresentado na Câmara ultrapassou os limites originais da denúncia e o processo conduzido pelos deputados viola os princípios legais do contraditório e da ampla defesa. O Supremo considera que o julgamento será feito no Senado Federal. A repórter Thaísa Dias tem os detalhes. Em audiência extraordinária que terminou na madrugada desta sexta-feira, o ministro relator do pedido no STF, Edson Fachin, explicou que cabe à Câmara dos Deputados aceitar ou não a abertura do processo de impedimento, mas que é competência do Senado Federal analisar o processo. Por isso, segundo Fachin, se a ampla maioria absoluta dos deputados aceitar a abertura do processo neste domingo, cabe aos senadores assegurar o amplo direito de defesa. Mas a decisão dos ministros ressaltou que, ao analisar o processo, os deputados devem considerar apenas as duas denúncias acolhidas pelo plenário da Casa, a abertura de créditos adicionais e a suposta falta de pagamento da União ao Banco do Brasil em relação ao plano Safra de 2015. O processo de impeachment é jurídico-político. A apreciação jurídica delimita o universo da avaliação política. Eu não posso turvar um pelo outro. O que é o crime de responsabilidade? É aquilo que a denúncia colocou. Se eventualmente houver o crime de responsabilidade, ou se se configurar o crime, o Parlamento, que é uma casa política, e por isso o processo de impeachment é submetido a ele, fará uma avaliação da conveniência em relação a se a gravidade desses fatos deve levar ao afastamento ou não. Mas nunca fora desse universo processual, senão ele se torna um processo político. Seria como no parlamentarismo. No parlamentarismo, para afastar um governo, para instituir um governo, vale tudo. Bom, não vale tudo. Eu considero tudo. Claro. Considero que o governo está impopular, que a economia não está bem, que aconteceu isso. No presidencialismo não é assim. Eu tenho que ter um crime. E eu avalio a inconveniência da permanência do chefe, do executivo e do chefe de governo, a partir da prefiguração de um pressuposto jurídico. Não é vale tudo. Senão nós transformamos o presidencialismo no parlamentarismo. O presidente da república, que, portanto, não é removível, por conveniência política apenas, pelo parlamento. Eu tenho que ter um fato, um crime, para que isso aconteça. Essa concepção é fundamental, porque eu desvirtuo um sistema se eu não compreendê-la bem. O fato de ser um processo político não desnatura o seu lado jurídico. E o lado jurídico não desnatura o seu lado político. O STF também analisou a maneira com que deve ser feita a votação pelo plenário da Câmara. Os votos devem ser alternados entre os estados do norte e do sul do país. De Brasília, Thaisa Dias. O Palácio do Planalto lançou um site onde é possível conferir, por exemplo, as pautas positivas para que o Brasil, que ainda aguardam a votação lá no Congresso Nacional. Entre elas, a ficha limpa no serviço público e o projeto de criminalização do Caixa 2, que torna crime a prática de doações sem registro na prestação de contas. O site Em Defesa da Democracia, com textos e vídeos, foi citado hoje pela presidenta Dilma Rousseff na página dela em uma rede social. Na publicação, a presidenta afirma que desde outubro de 2014 setores da oposição não aceitam o resultado das eleições presidenciais, articulam a desestabilização econômica por meio de pautas bombas, dificultam o desenvolvimento do país e também tentam atacar a democracia com um impedimento sem crime de responsabilidade. E conclui com a afirmação não vai adiantar, estamos firmes. Bom, para ter acesso às informações da página, é só acessar o site www.emdefesadademocracia.gov.br. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou a declaração sobre o momento nacional dentro das atividades da Assembleia Geral da CNBB. De acordo com a declaração, frente à crise ética, política, econômica e institucional pela qual passa o país, o episcopado brasileiro conclama o povo brasileiro a preservar os altos valores da convivência democrática no respeito ao próximo, da tolerância e do sadio pluralismo, promovendo o debate político com serenidade. No documento, a CNBB lembra que as manifestações populares pacíficas contribuem para o fortalecimento da democracia e destaca ainda que os meios de comunicação social têm o importante papel de informar e de formar a opinião pública com fidelidade aos fatos e com o respeito à verdade. A CNBB afirma também que acompanha atentamente o processo de impedimento e espera o correto procedimento das instâncias competentes. Para a entidade, deve ser respeitado o ordenamento jurídico do Estado democrático de direito. Os ministros da Fazenda Nelson Barbosa e do Planejamento Valdir Simão vão comentar hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A repórter Paola de Hort tem as informações ao vivo. Paola? Oi, Aline. De acordo com a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, serve para orientar a elaboração dos orçamentos fiscais, da Seguridade Social e dos investimentos dos poderes públicos, incluindo aí o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário, as empresas públicas e as autarquias. E é para comentar a LDO 2017 que os ministros da Fazenda Nelson Barbosa e do Orçamento, Planejamento e Gestão Valdir Simão vão conceder uma entrevista coletiva hoje à tarde, às 15h30, no Ministério do Planejamento. Aline? Paola de Hort, com informações ao vivo. Obrigada, Paola. Estas foram as informações do Executivo Federal nesta última hora. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Twitter.com.br e Facebook.com.br Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.